Deste último sábado, Praças da Cultura chegou a três regiões diferentes da cidade de São Paulo. Em todos os distritos, muita música, brinquedos infláveis e animação tomaram conta dos participantes. E que tal uma pintura no rosto para ficar ainda mais bonita? As crianças ainda tiveram um serviço grátis de penteados e cortes de cabelo. E entre as brincadeiras, uma pausa para um delicioso algodão doce. O forró trouxe muita animação com histórias do Rio São Francisco. E como aqui o espaço é democrático, para todos os gostos, o rock também deu um show à parte. O Praças da Cultura deve acontecer em vários distritos de São Paulo. A agenda completa você encontra no Instagram, arroba Global Atitude.